Olá! Se você está assistindo este vídeo, você deve estar buscando a resposta para a seguinte pergunta. Quem tem diabetes pode engravidar? A resposta é sim! Com uma gestão cuidadosa e supervisão de um médico, uma mulher pode ter uma gravidez saudável, mesmo tendo diabetes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes pode e deve ser saudável. Quando falamos de diabetes e gravidez, encontramos duas situações diferentes. A primeira, mulheres com diabetes tipo 1 ou tipo 2 diagnosticadas antes da gestação. A segunda, mulheres que desenvolveram diabetes gestacional, aquela diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez. Assista este vídeo até o final, pois tudo o que vou falar aqui é aplicado nos dois casos. Meu nome é Mônica Linzi, eu sou farmacêutica e educadora em diabetes. Ter um filho é uma grande decisão na vida de qualquer pessoa, especialmente se você é mulher e tem diabetes. Ao planejar com antecedência, você pode realmente melhorar suas chances de ter uma gravidez saudável e um bebê saudável. Controlar os níveis de glicose de forma rigorosa é essencial, pois a glicose em excesso no sangue da mãe ultrapassa a barreira placentária, chegando até o bebê. Com isso, o pâncreas do bebê aumenta a produção de insulina, podendo levar a muitas complicações, tais como parto prematuro, aborto espontâneo, macrossomia, que é o nascimento de bebês muito grandes, acima de 4 quilos, hipoglicemia, ou seja, a baixa de glicose no sangue ao nascer, e quiterícia prolongada, que é a coloração amarelada na pele e nos olhos do bebê, além da síndrome da dificuldade respiratória. A mãe ainda pode ter complicações tais como agravamento de problemas oftalmológicos, a chamada retinopatia diabética, agravamento de problemas renais, a nefropatia diabética, infecções urinárias e vaginais, a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão arterial, normalmente com a eliminação de proteína na urina, dificuldade na hora do parto, aumentando o risco da necessidade de uma cesariana. Para minimizar os riscos de complicações, além de um bom planejamento, é necessário também o apoio de uma equipe de saúde especializada, que deve ser composta por profissionais como endocrinologista, obstetra de alto risco e nutricionista. Engravidar tendo diabetes não é uma tarefa das mais fáceis, requer muito trabalho e dedicação por parte da mãe. A chave para o controle do diabetes durante a gravidez é alcançar níveis normais de glicose no sangue 6 meses antes da concepção e manter esses níveis ao longo dos 9 meses seguintes. Agora, vou te dar 5 dicas para uma gravidez saudável e sem surpresas com diabetes. Fique de olho na hemoglobina glicada. Níveis de glicose elevados ao longo do tempo podem estar associados à má formação do bebê e ou aborto. Manter os níveis de glicose no sangue mais próximos dos valores normais é fundamental para evitar complicações. Converse com seu médico e acerte com ele quais devem ser os valores de hemoglobina glicada A1c que você deve ter como meta a ser perseguida. Se os valores apresentados antes da gravidez foram extremamente altos, é necessário uma conversa franca com seu médico sobre qual o impacto que esses níveis podem ter tido no bebê que está em desenvolvimento. Faça o auto-monitoramento da glicose no sangue. Ter diabetes e estar grávida significa monitorar a glicemia mais vezes durante o dia. Acompanhar os níveis de glicose de perto é fundamental para conseguir manter esses níveis o mais próximo dos valores normais e assim manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5% durante a gestação. Para entender melhor sobre hemoglobina glicada, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo, de um outro vídeo que eu fiz, onde falo somente sobre esse assunto. Mantenha um relatório com seus resultados de glicemia. Registre suas medições de glicose com data e hora que foram realizados. Além disso, registre também o que foi ingerido nas refeições, café da manhã, almoço e jantar. A necessidade de insulina aumenta muito durante a gravidez. Desta maneira, anote também em seu relatório a quantidade de unidades aplicadas por vez. Seu médico pode usar esses dados para fazer ajustes no seu tratamento. Converse com seu médico sobre os enjôos. Enjôos e vômitos são normais durante a gravidez, mas quando estamos falando de mulheres com diagnóstico de diabetes prévio, esses enjôos podem ser perigosos. Ao se alimentar e aplicar a dose de insulina, e logo após o alimento é colocado para fora através do vômito, existe a chance de ter uma séria crise de hipoglicemia. Converse com seu médico, pois ele pode prescrever algum medicamento contra náuseas e enjôos. Para o caso de crises de hipoglicemia, tenha sempre à mão alimentos ricos em carboidratos de absorção rápida. Mantenha ou inicie um plano de atividade física. Se exercitar é fundamental para a boa saúde da mãe e do bebê. Certifique com seu médico sobre quais atividades físicas é possível que você faça. A atividade física ajuda a manter a glicemia, pois aumenta a captação de glicose pelos músculos, aumentando a sensibilidade das células à insulina. E por último, lembre-se, uma gravidez saudável é sinônimo de um bebê saudável. Gostou deste vídeo? Então assine o meu canal no YouTube, como mostra aí a imagem na sua tela. Compartilhe este vídeo com seus amigos, e não se esqueça de deixar sua dúvida ou comentário. Assim o YouTube e o Google vão perceber que este vídeo pode cada dia mais ajudar mais pessoas. Te vejo por aí em um outro vídeo.